Salve, salve gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, tudo numa nice com vocês? É o seguinte, eu vou gravar esse vídeo aqui na íntegra pra agradecer a todo mundo aí que tá inscrito aqui no canal porque a gente conseguiu atingir a marca de 2 mil inscritos. Olha só que bacana. Há um tempo atrás, há umas semanas ou meses, eu tinha gravado um vídeo aqui em comemoração da marca que a gente tinha batido de 1.500, né? E praticamente não demorou muito tempo, a gente já chegou em 2 mil. Na verdade, a gente tá em 2.012, eu acho. 2.012 pessoas aqui junto, acompanhando os vlogs, acompanhando os vídeos de competição. acompanhando no geral os vídeos que eu posto aqui, né? E, cara, eu tô muito agradecido. Olha só. Cuscão vermelho passando. Mano, eu tô muito feliz porque... Imagina, são 2.012 pessoas que acompanham o que você faz, entendeu? Acompanha aqui o trabalho que eu venho tendo e que as pessoas também que participam comigo nos vídeos estão tendo pra acontecer as paradas do canal, né? Os vídeos, os vlogs e tudo. E nada mais, nada menos de gravar um vídeo pra agradecer vocês todos por isso, né? Cê é louco, mano? Quando eu ando aqui em Campinas, eu fico muito impactado. Aqui é tudo bonito, meu amigo. Gravar na rua aqui também é foda, né? Porque é muito barulho. Mas... Tranquilex. Mas aí, se você tem ideias de vídeo pra deixar aqui, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. Assim você contribui na gravação, né? Porque às vezes eu tô sem ideia, não sei muito o que postar. Então, nada mais, nada menos melhor do que você que assiste. Você aí, você mesmo que assiste. Joga a ideia aqui nos comentários pra que eu venha tentar realizar a sua ideia, né? De gravar. Firmeza! E é isso, mano. Tô dando uma caminhada básica aqui, fazendo um card. E ao mesmo tempo eu vou ali. E... resolvi gravar o vídeo pra vocês, né? Pra... 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 Agradecer e pra... Dê pra vocês que a gente vai continuar gravando sempre aqui. Eu ainda não sei o gosto das pessoas que me... Que me seguem aqui, entendeu? Que são inscritos. Eu não sei o tipo de vídeo que elas gostam de assistir. Eu não sei... É... Que tipo de conteúdo, né? Que eles... Olha assim, cara. Assisti esse vídeo aqui do Flareboy e ficou... Até me ajudou muito, entendeu? Eu não sei ainda. Porque as pessoas aqui ainda não comentam muito nos vídeos. Seria muito da hora se comentassem, entendeu? Porque assim... Dá pra mim ter uma base do que que eu posso gravar, né? Além do que eu já gravo, né? Tipo gravar as competições, gravar os vlogs do dia a dia, as rotinas. Eu acho muito legal gravar os vlogs, entendeu? Porque... É uma coisa que... Vai mostrando o que a gente é no dia a dia, entendeu? Aqui... Aqui no canal eu não... Não sou personagem, entendeu? Então é... Digamos assim, o que vocês vêm nos vídeos aqui quando eu gravo é... É exatamente eu mesmo, entendeu? É claro que preciso daquela edição, né? Pra dar aquele boom. Aquele boom no vídeo, né? E... Mas resumindo é isso. Eu não sou personagem aqui no vídeo, entendeu? Aqui no canal. Só exatamente isso que vocês vêm. Mas é isso. Queria também desejar um feliz dia das mães. Hoje, domingão, dia 9, né? Dia das mães. E eu queria desejar... Esse feliz dia das mães pra todas... As mães que me assistem aqui no canal. Todo mundo tem uma mãe, né? Então... Esse feliz dia das mães vai pra todas elas. Entendeu? E é isso, meu povo. Tem muita coisa pra... Falar, não. Só agradecer mesmo. E pedir pra você... Se inscrever aqui no canal. Se você não for inscrito. É muito importante você se inscrever. Porque assim você vai acompanhar aqui a trajetória do canal. Olha só. Quando a gente chegar numa marca muito grande de inscritos aqui no canal... Aí você vai poder comentar lá na frente que você tava aqui enquanto era tudo só o mato. Entendeu? Mas é isso. É basicamente isso. É basicamente isso. Por isso é muito importante você se inscrever. Você ajuda aqui a gente a bater as metas de inscrições, de visualizações. E você vai se tornando um colaborador aqui do canal. Entende? E é isso. Mas... Se tratando do novo dia das mães, gente... Dia das mães é todos os dias, entendeu? Não é só o dia de hoje. Dia 9 de maio. Dia das mães é todos os dias. Ou seja... Procura... Ficar mais perto da sua mãe. Do seu pai também, claro. Pelo menos um por cento a mais do que você já fica, entendeu? Porque... Por mais que nossa mãe tenha sido dura com nós no passado... Foi ela que nos tornou quem somos hoje, entendeu? As pessoas de caráter que nós somos hoje. Que eu sou hoje. Que você é hoje. A pessoa mais responsável por isso é sua mãe. Então... O dia dela... Não é só dia 9 de maio. Não é só dia 9 de maio. Dia 9 de maio é só... Apenas uma data pra simbolizar isso. Mas o dia das mães são todos os dias. Elas cuidaram de nós todos os dias. Incansavelmente, né? E aí nós estamos aqui, né? Então... Compartilha esse vídeo com sua mãe. Dá o Deus feliz dia das mães pra ela. Chega com ela, dê um abraço, dê um beijo... Apertado, um beijo caliente. Porque eu tô longe da minha mãe. E eu não posso fazer isso agora. Eu tô em São Paulo, aqui em Campinas. Minha mãe tá em Manaus. E eu não posso fazer isso. Então você que pode, faça isso. Vai lá, dá um beijo nela, abraça. Diga o quanto você ama. Eita morte. Eita morte. Entendeu? Então todo carinho possível é mínimo. E é isso, gente. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, dê um like aí que é muito importante também pro YouTube entender que você gostou desse vídeo. Um vídeo que eu pensei agora em gravar pra vocês. Então, me valorizem. Porque se tem uma ideia assim do nada, aí vai e grava. Beleza? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Feliz Dia das Mães. Pra todas as mamães aí. E é nóis. Tamo junto. Acompanha o próximo vídeo que vai ser... Eita, vai ser da hora. No próximo vídeo eu vou explicar como é morar em São Paulo. Ou então... Vai! Olha aí, pessoal. Então é isso. Então acompanha o próximo vídeo. Firmeza? Tamo junto. É nóis. Olha o céu.